Voto em Lula porque amo a vida, porque respeito a vida, porque respeito todas as cores. Voto em Lula porque sou antirracista e antifascista, porque respeito as mulheres, porque respeito as diferenças, porque quero um país mais justo, porque preservar a natureza é preservar a vida e a vida dos índios, nossos povos originários. Voto em Lula porque sou contra as armas e persigo a paz, porque quero mais livros, mais flores, mais amores. Voto em Lula para ganharmos todos no primeiro turno, primeiro turno para que o mundo não tenha dúvidas de quem realmente somos. Voto em Lula porque acredito na democracia, não na tortura, moral que seja. Se você não está do lado da destruição, você só tem um lado, porque o que está em jogo não é só qual partido ou candidato, mas, sobretudo, para deixar claro qual Brasil nunca mais queremos. Ciro, Tebet, vem com a gente, sem medo de ser feliz. Vem colaborar, vem reconstruir, do lado certo e na hora certa. Ninguém solta a mão de ninguém. Depois a gente apara as arestas, antes que não sobre arestas para parar. Voto em Lula porque Lula é gente e ainda aprende. Eu voto em Lula convicto. Se você não pensa como eu, vote em Lula por um país mais humano, por mais democracia, por paz. Lula lá, eu voto Lula.